de dar comida para bebê. Ela quer batata frita. Ok, fácil. Vamos fazer. Eu já sei receita. Vamos colocar óleo. Vou colocar mais. Vai ser gorduroso e mais gostoso. Exatamente assim. Vou colocar pacote inteiro, porque nunca é demais batata frita. Queridinha, o que você está fazendo? Oh, não. Vai queimar agora. Vou precisar apagar esse fogo. Ufa. Aqui nas receitas no YouTube, não tinha isso. Você quase queimou. Toda cozinha e nós todos. Melhor você aprender com o vovô. Vamos pegar um pouquinho de batata, diminuir o fogo e vamos colocar batatinha. Ideal. Agora podemos colocar tudo no prato. Como é legal, ficou. Isso tudo para minha netinha. Só falta colocar o ketchup. Batata frita e ketchup. Ideal. Combinação. Isso eu já sei. Bem, você precisa aprender comigo. Eu vou mostrar como precisa. Vamos tirar todo o olho. E depois vamos embrulhar batatinha no bacon e fazer assim. Por cima vamos colocar um pouquinho de geleia de framboesa sem glúten. E vamos colocar alecrim. Olha só. A obra de arte de culinária está pronta. Eu inventei algo melhor. Marshmallow de banana trolley parece batatinha. E se vamos colocar xarope de morango, vai ser igual batatinha com ketchup. Minha irmãzinha adora doce, então ela vai adorar. Finalmente tudo pronto. A queridinha está esperando a comidinha dela. Bom, o prato da vovô chamou a atenção. Batata frita clássica e ketchup. Bebê adorou. Interessante. Será que ela vai adorar? Esse prato de gourmet? Uma receita original. Acho que não foi avaliado. E o último original da irmã. Parece batata e ketchup, mas isso é um marshmallow doce com xarope de morango. Só falta escolher quem vai ganhar. Exatamente esse prato da vovó. Uhul, a vovózinha está de parabéns. Ah, duas. O que a queridinha vai querer comer dessa vez? Uau, ela que assuste. O que é isso? Não entendi. Nem conheço como prepara isso. Mostra para a vovó o que eu preciso fazer. Você precisa fazer arroz e depois vocês. Ok. Arroz a vovó sabe fazer. Sushi. Com algas? Não. Vou fazer algo doce de novo. Oh, doce azedo. Vamos pegar isso. Vamos colocar chantilly. Um pouquinho de óleo de marmelada e alguns marmelados de haribo. Legal, vocês já viram. Tão sushi coloridos e diferentes. Bom, agora vamos pegar a nori. Vamos cortar no meio. Está tudo quebrando. Está seco. Como você consegue? Porque o prof está funcionando aqui, vovózinha. Depois vou cortar peixe. Vou colocar tudo aqui. E vamos formar um rol. Com cuidado, vou enrolar e vou colocar peixinho e vou cortar. Pronto. Um clássico rol com gengibre e vaçábia está pronto. A vovózinha não está conseguindo fazer esses rolls. Não estou conseguindo fazer forma. Exatamente. Vou colocar num pepino. E gostoso e saudável. Que bom que lembrei essa receita. Está na hora de provar, bebê. Um, dois. Degustação começa com um chef-povar que parece ideal. E pelo sabor também incrível. Grandes e brilhantes rolls da irmã. E muito, muito gostosos. Assim gostosos que ela já escolhe eles como vencedores. Bom, não sei nem provar melos. Vovózinha, acorda. Queridinha netinha também está querendo algo gostoso agora. Um sobremesa como coquetel de chocolate. Uau, essa é minha sobremesa favorita. Eu preciso alguns pedaços de gelo. Vou colocar xarope de chocolate e vou colocar leite de Starbucks aqui. Depois vou misturar com o mixer. O que está acontecendo? Eu não fui de propósito. Que pacote é esse? Na mão da vovó. Café 3 a 1. É sério isso? Ela vai dar isso para a neta dela? Nossa. Mas eu acho que a vovó está gostando. Eu vou continuar. Depois vou decorar com chantilly. E eu gosto de fazer essa receita até para mim. Também não posso esquecer de mim. Assim. Vou colocar granulado do Oreo por cima e vou colocar um biscoitinho. Pronto. Um coquetel de chocolate está pronto. Quem está fazendo café assim? Horrível. Preciso. os grãos secos e saudáveis de café. Vou medir gramas por gramas. Depois vou granular. Depois vou colocar no frente. Pressão. Acredito em mim. O café vai ser ideal. Só falta colocar um chantilly por cima. Eu sei. Eu não vou sujar ninguém. Agora. Preparação. Assim floco de neve. Lindo. Da próxima vez ela não gostou. Chegou o tempo para provar. E claro que a mão passa por um copo. Um coquetel maravilhoso. E também um biscoito por cima. Hum. Maravilha. Hum. E agora. Sobre café diluído. Não podemos dizer nada. Vovôzinha. Você errou. Oh. Café com chefe. Com aroma incrível. Mas pelo sabor. Nada diferente. Ah. Legalzinha. Escolha esse coquetel lindo. Sim. Eu ganhei de novo. Próxima tarefa para vocês. Tadadam. Waffles. O que que é isso? E essa receita eu já sei. Vamos colocar ovos. Açúcar. Podemos colocar mais. O waffle vai ser mais gostoso. E vamos misturar, misturar, misturar. Ufa. Cansei um pouco. Acho que chega. Depois vamos colocar farinha. Psh. Ups. Vovôzinha, desculpe. De novo sujei você. Mais farinha. Mais waffles. Mas acho que isso é desnecessário. Vou colocar de volta. Assim não vai conseguir nada. E o que minha netinha vai adorar? Waffles. Com minha receita favorita. Agora vamos colocar essa massa. Eu também tô pronta. Vai ser ideal. Waffles. Bem. Torradinhos. Precisamos dar pra beber uma comida saudável. Açúcar não vamos precisar. Melhor vamos pegar tsuquine. Vamos colocar ovos e fazer uma massa. Eu vou fazer rápido isso com um mixer. Não é nada apetitoso. Vamos colocar a massa no aparelho e vamos esperar nossos waffles super saudáveis. Olha só. Tão diferentes esses pratos. Que aroma. Gostaria de comer tudo. Só falta decorar com chantilly. E bagas, igual no desenho da irmã. Ficou linda. O que que é isso? Ah, é isso que eu preciso. Mel e um pouquinho de manteiga por cima. Ai, que bonito. Ai, que gostoso. Tá na hora de tirar meu waffles saudáveis. Verde, a cor da saúde. Só falta decorar um pouco. Vamos cortar tudo e colocar a verdurinha por cima. Belíssimo. Não tô gostando. Ai, que netinha. Prova. Esses waffles realmente parecem assim como nossa queridinha desenhou. Mas que recheio é esse? Casca de ovo? Sim, precisa ter mais atenção quando vocês preparem. E que que é isso de verde? A verdura, nossa queridinha não gosto. Mas vai provar. Um pedaço bem pequeno. Cheiro bom. Mas pelo sabor, horrível. O que que vamos esperar desse waffle? Uau. Acho que... Nossa queridinha adorou. Então, vencedor tá decidido. Oh, meu bem. Você eu ganhei. Oi, não. Parece que eu tive uma rosquinha tão pequena. Ah, eu tenho um donut muito normal. Então, pessoal. Vocês têm que vir aqui. Vocês vão ficar em choque. Eu realmente tenho um gigantesco. Nem se você começa. Nossa, como eu não tive sorte. Então, eu tenho que comer ele. Parece muito delicioso. Então, eu já terminei. Tente, você continua. Claro, com prazer. Nossa, isso é tão delicioso. Olhem como eu posso comer. E sim, está pronto. Agora é sua vez, querida. N. Então, agora eu vou começar aqui. Isso realmente é tão difícil. Nossa, o que que eu posso fazer? Então, tudo bem. Parece que eu tive uma ideia. E agora, eu tenho que fazer isso. Vou pegar logo nos meus pós. E vamos logo comer isso. E eu vou conseguir isso rapidamente. Eu terei sucesso. Ninguém pode me impedir de comer isso. Vai, Annie. Vai. A gente acredita em você. E eu fiz isso. Oh, não. Uma borboleta, não. E eu estou caindo. Ei, eu espero que ela esteja bem. Ei, sim. E eu estou muito bem. Então, por que que eu tive novamente uma pequena comida? E eu tive um marshmallow normal, legal. Ih, parece que eu tenho um marshmallow gigante. E eu realmente quero comer logo. Mas vai, Nancy. Vai comer logo. Ah, sim. E eu tive uma ideia de como fazer esse marshmallow pequeno ainda mais delicioso. Então, primeiramente, eu vou colocar o meu marshmallow pequeno aqui no fogo. Então, por que que o cheiro está queimando? Oi, Nancy. Olha. Então, o que que foi? Oi, não. Oi, parece que queimou tudinho. Então, você não vai se safar de nada. De qualquer forma, você tem que comer. É, tudo bem. Eu vou comer o queimado. Oi, meu Deus. Que gosto tão queimado. E parem de rir, Teddy. Vai, você come logo, Annie. É, claro, sem problema. Mas eu não vou repetir o que você fez. E eu tenho aqui o marshmallow normal. E eu vou colocar novamente na minha espátula. E vamos aquecer novamente. E está pronto. E agora é só na hora de eu provar. Oh, sim. Que delícia. E eu já terminei. E agora eu dou isso para o Teddy. E obrigado. E agora o que que eu posso fazer com isso? Realmente demora muito tempo. Então, parece que eu tenho que fazer algo mais interessante. Então, parece que isso realmente vai me ajudar. Olhem e aprendam. Com isso, eu realmente posso fazer logo o meu marshmallow mais rápido. E sim, isso realmente agora parece muito delicioso. E está pronto. Então, vamos logo provar. Um melhor momento. Oh, sim. Isso realmente é muito bom. É, sim. Realmente não consigo parar. Meninas, por que que vocês estão assustadas? Eu realmente comi tudo. Então, eu tive a pipoca mais pequena da minha vida. Isso sim é pipoca. Teddy, Annie, vocês realmente não vão acreditar. Olhem o que eu tive aqui. É sim, legal. Mas olhem o que eu tenho aqui. Então, com isso eu tenho que fazer alguma coisa. E parece que eu tenho uma ideia. Eu já sei o que fazer. Eu tenho uma máquina e faço tudo o que eu quero. Então, falta apenas nos desligarmos. E agora veremos o resultado. Ei, por que não funcionou? Então, realmente isso não deu certo. Ah, tudo bem. Eu vou comer de esse jeito. É delicioso, mas é muito pequeno. Vai, Annie, você continua. Eu já comecei. E agora eu vou logo comer isso tudinho muito rápido. Vocês não esquevam da conta. Eu vou comer muito rápido. E sim, isso foi muito rápido. Ai, minha cabeça. Ei, o quê? Já terminou? Eu não acredito nisso. Ah, tudo bem. Agora, Nancy, você começa. Ah, sim, boa. Com muito prazer. Eu realmente estava esperando de comer isso. Ah, sim, como isso é tão delicioso. Isso realmente está chovendo pipoca. Nossa, parece que a pipoca está correndo em todas as partes. É incrível. Então, acabou? Oi, eu estou caindo. Nancy, você está bem? Eu estou bem. Então, Nancy, um momento. Com a ajuda da minha faca, eu vou ajudar você. Ih, eu ouço a vossa voz. Oh, boa. Eu estou livre. Obrigada, Ted. Ih, você parece muito engraçada nessa caixa. Ei, o quê que é isso? O hambúrguer mais pequeno do mundo. Nossa, e parece que eu tenho um enorme. Então, parece que esse não é enorme. Eu tenho um maior. Tete, o que é que você teve? O mais pequeno? Um brinquedo? É, tudo bem. Mas, o quê que eu posso fazer? Como eu posso comer isso? Sim, parece que eu tive uma ideia. Com esses palitos, eu faria alguma coisa. Agora, vocês virão tudinho. Então, eu vou pegar muito bem isso. E vamos enrolá-los. E com alguns movimentos, eu tive catapulta. E agora, precisamos colocar o hambúrguer aqui e correr. E o mais importante é pegar o latempo. E sim, deu certo. Boa. Foi muito pequeno, mas delicioso. Agora, Ness, é você. É sim, com muito prazer. Eu sou com tanta fome que eu posso comer isso logo. Nossa, isso é tão delicioso, gente. Oh, sim. Isso é muito apetite. Ah, sim. Já está pronto. Ness, parece que você tem um bigoja aqui na sua cora. Haha, isso é muito engraçado. E o próximo? Oh, sim. Eu seria a próxima. E eu estou logo curiosa pra comprar o meu hambúrguer. Mas como posso começar a comê-lo? É, desse jeito não como. Não é interessante. Então, está na hora de eu me lembrar de todas as aulas que eu tive de boxe. E agora, vamos esmagar ele. Então, por que você está fazendo isso? Isso é muito assustador. E eu realmente fiz isso com a comida. Agora, vê como eu posso comer muito rápido. E depois falam que os nossos potes nem não funcionaram. Então, o que é isso? Parece que nós temos uma pizza muito pequena. E parece que eu tenho uma pizza que eu preciso. E parece que eu realmente tive muita sorte. A minha pizza é tão grande. Então, gente, o que foi? Vocês realmente querem desejar bom apetite? Ok. É sim, tudo bem. Então, eu vou começar primeiro. Isso é tão pequeno que eu posso comer de uma vez só. É sim. Isso realmente foi delicioso. É sim. E muito pequeno. Vocês não podem comer. Tete, você continua. Pizza, pizza. Como eu realmente queria comer você. É muito ideal. O seu cheiro é tão bom. E o sabor ainda mais. Oh, sim. Isso realmente é muito bom. Eu quero comer isso para toda a minha vida. Oh, sim. Como eu também quero comer isso. Então, e se eu tirar um pouquinho? Oh, por favor. Devolva aqui. Eu apenas queria ver. Oh, sim. Você queria ver. Então, parece que eu tenho que montar tudinho aqui para eu comer logo. Oh, sim. E isso realmente é muito bom. Parece que é mais delicioso assim. E sim, você não tem maneiras. Então, Nenso, porque você sentou, vai comer seu logo. Então, tudo bem. Agora é minha vez. Eu vou comer logo esse apetitoso. Oh, sim. E isso realmente é muito bom. Então, eu não consigo parar de comer. Parece que eu estou hipnotizada. Nenso, está tudo bem com você? É, sim. Eu realmente estou muito bem. E eu não consigo parar de comer. E isso realmente é incrível. Oi, o que é isso? Peperoni? Oh, sim. Tudo bem. Então, parece que a Nenso está grávida de pizza. Por que vocês estão rindo? Oi, não. Que pizza é dele? Vai lá, por favor. Me ajude, Nenso. Vai, tudo bem. Então, eu vou ajudar você. Vamos logo perder essa barriga. Ei, Nenso. O que é que você está parada? Vamos. Oh, sim. Parece que eu tenho uma ideia. Vê o que eu tenho aqui. Então, vai, Nenso. Vai, vai. Você consegue. Vai, Nenso. Vai. Você consegue. Vai, vai. Vai logo. Então, Teddy. Vai. Agorda logo o que nós temos aqui. Então, Nenso. Você realmente está ideal. É sim. Obrigada. Vocês também estão muito bem. Vamos fazer uma foto? Eu gostei. Eu gostei.